Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, Há, Tí, Pú, Beatriz, 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 Beatriz. Fala, ô, amor É o que eu sou a filha É o que eu sou a filha Eu vou saber o que eu sou a filha Nunca foi pescado, não vai ver não Aí vai, ele vai ver Peraí Bora, Bill